Olha, nós estamos aqui com o Diego, que é influenciador digital no município de Canaã dos Carajás, com seus quase 12 mil seguidores. Isso porque antes estava tudo normal, estava tudo bem. Até então surgiu uma situação muito indelicada e que vem atrapalhando realmente a vida do Diego, de apenas 20 anos de idade. Ele vai contar aqui um pouco como é que aconteceu todo esse processo e toda essa situação, né, Diego, que vem sofrendo, inclusive, ameaças, né, Diego? Conta aí pra gente. A minha conta do Instagram foi hackeada por uma pessoa que supostamente, na verdade, é outra pessoa. Ele usa o perfil de uma menina e eu conheci a menina. Ele mandou mensagem pra minha pessoa se passando por ela. Aí eu pensei que era ela. Ele foi pedindo meus dados, eu alterei meu e-mail, nome de telefone. Aí ele teve acesso à minha conta. Aí daí, então, ele começou a ficar aplicando golpes nas pessoas daqui de Canaã, usando a minha imagem. Até então eu não estava tão preocupado porque eu não tinha dado, tipo, nada a sério. Porque eu não tinha dado a sério, não, eu estava de boa. Só que aí ele acabou enganando o homem e esse homem começou a postar em alguns grupos aí que eu tinha roubado ele pelo Instagram. Sendo que, acho que ele também não sabia que a minha conta tinha sido hackeada. Aí começou a me ameaçar, dizendo que estava pagando recompensa para que eu me achasse, que eu tinha roubado ele no Instagram, não sei o quê. Aí daí, então, eu comecei a receber ameaças de algumas pessoas que tinham sido enganadas também. Inclusive o do homem que foi enganado, ele começou a me ligar, me mostrar a arma, falou que tinha gente na minha... saber onde eu morava, na minha casa. E aconteceu isso, uma situação muito chata. O apelo que eu tenho a fazer para vocês, tenho muito cuidado, porque a pessoa não usa só o meu perfil, ela usa o perfil de outras pessoas também daqui de Canano que foram enganadas. E é uma situação muito chata, porque está custando a minha vida. Porque tem pessoas na rua que não sabem de fato o que aconteceu e como está acontecendo. E, tipo, fico me acusando sem ter prova, porque penso que realmente eu tive... Estou tendo acesso à conta ainda e estou aplicando o golpe nas pessoas. Diego, você acredita que por ser influenciador digital, foi mais fácil da pessoa tentar te usar, tentar usar o seu Instagram? Isso que ele falou para mim, eu perguntei para ele assim, por que logo eu? Aí ele falou, por quê? Porque eu vi que tua conta tinha muitos seguidores. E como tu realmente conhecia a menina, porque acho que ele também me conhece, porque falou que eu conhecia a menina, e foi mais fácil para ele. Porque eu pensei realmente que tinha sido ela que estava falando comigo, não sabia que era ele. Aí por isso que eu fui dando os dados que ele estava pedindo e acabou que eu acabei me ferrando na frente. Diego, e a partir daí você então, em conversa anterior, fez o boletim de ocorrência, não é isso? Eu fui, aí depois disso, o homem postulou lá que ele estava me procurando, aí meus amigos me recomendaram que eu procurasse a polícia para registrar um boletim de ocorrência. Aí eu fui lá, registrei o boletim de ocorrência, assinei uma declaração onde eu não tenho mais acesso à conta, e caso aconteça alguma coisa, de alguém me procurar, que procure primeiro a polícia, porque eu não tenho mais nada a ver com a conta, para não me causar mais, me prejudicar mais. Como já estava me prejudicando muito, porque, tipo assim, por mais que eu não queira, aí isso está muito comentado, porque está a minha foto lá estampada lá na frente, onde o homem postulou que eu teria roubado ele. E, tipo, não foi só ele, teve um amigo meu também que ele mandou mensagem, que por pensar que era eu que estava usando a conta, acabou que estava sendo engatado também. Diego, qual é a mensagem que você deixa, né? E, assim, você já imaginou alguma vez passar por essa situação? Não, nunca imaginei passar por isso, porque, realmente, é uma situação muito chata. É, tipo assim, desesperador, porque, tipo assim, ficam pessoas te ligando, te ameaçando. Inclusive, a pessoa que hackeou a minha conta nos primeiros dias, ele não me mandou mensagem. No outro dia ele mandou mensagem para mim, ele me ligou, fez chamada de vídeo, na verdade, mostrando uma arma, que se eu não pagasse 500 reais para ele, ele ia postar algumas coisas que tem no meu Instagram. Porque ele sabe, porque a gente tem muita conversa. Ele falou que ia postar as minhas conversas com umas pessoas, eu teria que pagar 500 reais para ele. Ou então ele ia me mandar me matar na minha casa. A pessoa que me roubou a minha conta. Aí, tá, depois foi a outra pessoa que foi enganada também a mesma coisa. Continuou mandando mensagem para mim, dizendo que sabia onde eu morava, que ele tinha amigos que estavam na minha procura. Aí, isso acabou, eu tava acabando comigo, porque tava me deixando, sei lá, eu tava muito confuso com relação a tudo isso. E a mensagem que eu deixo é que, tipo, vocês não caem em golpe, tipo, não confiem nas pessoas, em todo mundo. Por mais que tu conhece a pessoa, se tiver o WhatsApp dela, primeiro checa primeiro se é realmente a pessoa, para depois tu falar, conversar com ela direito, porque para não acontecer o que aconteceu comigo. E, de fato, quem me segue naquela conta, que denuncie ela, denuncie, denuncie até a conta, porque eu não vou ficar sossegado em conta quando eu estiver ativo e estiver estampado lá no meu rosto, porque toda vez vai acontecer a mesma coisa. Tá aí, gente, a história aqui do Diego, né, a gente contando aqui no jornalismo da webcidade, né, fica o alerta para todo mundo, se de repente você receber uma mensagem, seja por qualquer rede social, né, Instagram, WhatsApp também, tenham muito cuidado, verifiquem, porque realmente, há bandidos fazendo esse tipo de crime, pedindo dinheiro, falando que está com sua mãe, que vai pegar o seu filho, fiquem o alerta, né, e tomem muito cuidado. Qualquer informação vocês podem também, é claro, denunciar para a Polícia Civil aqui de Canaã dos Carajás.